Campina Grande, a rainha da Borborema, de lá monitorando os pontos de risco. Marcos Aurélio conta os detalhes pra gente. Pois não, Marcos? Devido às fortes chuvas que vêm caindo na Paraíba, nós estamos aqui na cidade de Campina Grande, onde vamos conversar com Rui Tessansão, que é coordenador da Defesa Civil, onde vai nos trazer mais informações de como está sendo realizado o trabalho por parte da instituição. Pô, Jão? Olha só, o Sistema Municipal de Defesa Civil de Campina Grande desencadeou uma série de ações de resposta principalmente para a redução do risco de desastres. As ações preventivas que estão contidas no plano de trabalho da Defesa Civil Municipal já estão em curso desde novembro do ano passado. A Secretaria de Assistência Social, juntamente com técnicos da Defesa Civil, fez toda a atualização e levantamento de informações daquelas famílias que moram em áreas semelhantes a essa, comunidades suscetíveis a alagamentos e inundações principalmente. Outros órgãos que compõem o Sistema de Defesa Civil, principalmente aqueles da infraestrutura municipal, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, fazem uma ação preventiva quando trabalham na desobstrução do sistema de drenagem. canais, galerias, bueiros, córregos e áreas que também são mapeadas pela Defesa Civil e também são vulneráveis a eventos extremos num período chuvoso. Outro órgão que compõe o Sistema Municipal de Defesa Civil e o mais importante de todos, que pauta nossas ações, é a ESA. A ESA é aquele órgão da meteorologia que, pelas primeiras horas da manhã, emite os avisos meteorológicos para que o Sistema de Defesa Civil de cada município se prepare em tempo hábil a fim de atender os chamados da população. Em Campina Grande, nós atendemos pelo telefone 199, tem o Corpo de Bombeiros que também compõe o Sistema de Defesa Civil e atende pelo telefone 193, notadamente na resposta a um desastre. Com relação a ações preventivas, principalmente, o Sistema de Defesa Civil, sempre lembrando, o Sistema de Defesa Civil convida a população a participar, a fiscalizar, a solicitar uma cópia do plano de trabalho nosso, que ele diz respeito principalmente à redução do risco de desastre. E a população, tendo conhecimento desse documento, desse planejamento, pode cobrar medidas por parte dos gestores públicos, principalmente, visando reduzir o risco de desastres relacionados a eventos extremos no período chuvoso. Já falando em chuvas, durante o período chuvoso... Pronto.